E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um unboxing aqui de umas manetinhas para bicicleta Comprado diretamente da China Abri aqui ó Cortei o plastiquinho aqui E aqui tá elas Vamos ver se veio certinho Plástico bolha E aqui nós temos as bichonas Detalhe dela É em vermelho, é anti-deslizante Aqui tem uma e aqui tem outra Aqui ó, as duas tampas E olha só que beleza É bem aderente, ela utiliza a chave Torx Vamos ver que tamanho que é que usa Essa terceira aqui é a H3 Que acho que ela é de 3mm se não me engano E bem aqui a gente prende na bicicleta E é isso Espero que tenham gostado Curta, se inscreva, comentem Valeu E aí